Tiago Lima é subsíndico do residencial Morar Melhor, que fica na zona sul de Porto Velho. Ele diz que falta água todas as noites. Então não tem como a gente reservar água dentro de um apartamento desse, não existe. Então a gente vem clamando há vários dias, pedindo ao poder público que olhe para o Morar Melhor, porque isso tem que dar um basta. A gente paga aqui a CAERD, ninguém pede água não, todo mês a gente paga. Então isso fica difícil para a gente, entendeu? A gente paga mais de 40 reais aqui. Tem morador aqui sofrendo, porque a gente tem criança aqui deficiente, tem idoso. Como é que uma criança deficiente pode ficar sem água? A gente não consegue ficar sem água aqui. A situação tem se repetido nos mais de 2 mil apartamentos do residencial. Bom, para você entender como é que funciona melhor esse abastecimento de água aqui no Morar Melhor, ó, aqui fica um dos 13 poços que tem para abastecer essa caixa d'água aí enorme. Daqui da caixa d'água vai para os apartamentos. Nesse momento aqui na nossa reportagem, olha só o caminhão-pipa ali da CAERD já abastecendo essa caixa d'água, porque de acordo com a CAERD, que disse para os moradores que os poços, os 13 poços, estão secos. Nós procuramos a CAERD para falar sobre esse assunto, só que até agora a gente não recebeu nenhuma resposta do órgão. O Morar Melhor foi construído há cerca de dois anos e, de acordo com o Tiago, no começo a construtora que tomava conta não deixava faltar água. Mas quando a administração passou para a CAERD, todo dia o fornecimento é interrompido às 8 da noite e só é normalizado às 6 da manhã. Os moradores estão clamando que ela resolve esse problema, porque ficar sem energia a gente até consegue, mas sem água não dá. Obrigado. Obrigado.